Apesar da pausa humanitária no conflito no Iêmen, a ONU disse que a insegurança, falta de combustível e outros desafios logísticos dificultam a assistência aos necessitados. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas utilizou a recente pausa humanitária para entregar suprimentos suficientes para um mês e atender às necessidades de cerca de 400 mil pessoas. A organização esperava alcançar quase o dobro desse número. Uma visão transformadora para a educação ao longo dos próximos 15 anos. Isso é o que os líderes mundiais em educação, governo, sociedade civil e setor privado acordaram no Fórum de Educação Mundial 2015, realizado na cidade sul-coreana de Incheon. A Declaração de Incheon incentiva os países a fornecer educação de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A Chefe das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura acredita que a declaração é um enorme passo à frente, observando que a educação é a chave para a paz global e para o desenvolvimento sustentável. A Declaração vai apoiar os objetivos de educação nas metas de desenvolvimento sustentável que os líderes mundiais vão adotar nas Nações Unidas em setembro. O novo conjunto de metas vai suceder os objetivos de desenvolvimento do milênio como o principal projeto para o desenvolvimento global. Em todo o mundo, 58 milhões de crianças e 63 milhões de adolescentes estão fora da escola. No Fórum, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, sublinhou a importância de novas metas ambiciosas a serem definidas este ano. A educação não é um privilégio. Foram necessários 20 anos para que a comunidade global colocasse a energia como ponto central na agenda de desenvolvimento. Agora que os objetivos e metas foram estabelecidos, cabe aos Estados-membros converter os compromissos em kilowatts-hora para a população. Essa foi a mensagem de Candé e Unkela, representante especial para a energia sustentável para todos do secretário-geral das Nações Unidas durante um encontro em Nova Iorque para discutir o futuro da energia global. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo não tem acesso à eletricidade. E quase 3 bilhões dependem de combustíveis tradicionais perigosos e poluentes, como madeira, carvão vegetal e esterco para cozinhar e aquecer suas casas. Ao mesmo tempo, o uso intensivo de energia, especialmente nos países de alta renda, provoca poluição, emite gases de efeito estufa e esgota os combustíveis fósseis não renováveis. No ano crítico em que a ONU enfrenta o desenvolvimento sustentável e a mudança climática de uma só vez, a necessidade de expandir a consciência ecológica para as fontes de energia tem sido debatida. This is not about helping the poor south. This is about an energy revolution, making sure even the rich, even the rich use energy different. Because it is the emissions from a handful of countries that will take us to climate hell. It is the poor who will suffer the most if others do not use energy properly.